Escusa se te amo, e se te conheciamo, dá dois meses ou pouco mais. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor Nosso. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor Nosso. Ele é a nossa palavra, para a qual todos os cristãos. Ele é o nosso Salvador e o Redentor, verdadeiro homem, concebido de Espírito Santo e nascido de Virgem Maria. Pelo visto, chegamos atrasadas. Muito atrasadas. E eu aqui morrendo de sono. Como é que esse povo consegue andar tão cedo? Nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém. E agora? O que eu faço, hein? Ah, e agora tem sempre alguém ali para se confessar, você está na filha. Se ninguém quiser se confessar. Isso aqui é uma igreja, Estela. As pessoas se confessam com os padres. Olha lá, só tem uma. Aproveita. Vai. Se a Tata você não souber, que eu estou aqui estrada. Ela não vai saber de nada. Tenha fé, minha amiga. Muita fé. Vai. É iniziado tudo, por um teu capriccio. Eu não me fidava, era só o sesso. Mas o sesso é uma atitude, como l'arte em genere. E talvez eu entendi, e eu estou aqui. Desculpa, sei se eu tento de insistir. Divento insopportável. Desculpa, sei se eu não falo. Ainda bem que o Théo foi embora. Sabe que ele sempre corta a minha onda? Não, eu vejo, eu vejo uma novenzinha preta pairando sobre ele. Tia Lorena ficou uma fera com você, viu, Estelinha? A Lorena, a Lorena é outra. Diz que é festeira, mas quando a festa vai começar, vai pegar fogo, ela vai lá e bota água. Diz que ela estava com ciúmes do bonitão. Estava com medo que ele não resistisse ao seu corpinho. Eu não quero saber despedido. Eu quero saber do meu padre. Fica pra ele, Tóris. Fica pra ele, fala pra ele vir até aqui que eu estou muito mal. Meu Deus do céu, pirou de vez, hein, Estelinha? Vem, vem. Vamos tomar um banho, um bom banho. Ai, é disso que você precisa, viu? Você vai ficar bem melhor, Estela. Bem melhor. Eu quero ir na casa do Padre Pedro. Eu quero me declarar pra ele. Eu vou falar assim pra ele, ó. Padre Pedro. Larga essa batina, Padre Pedro. Vamos morar juntos, vamos viver juntos, só nós dois. Eu vou lá falar com ele. Ah, não vai lá. Não. Liga pra ele, Tóris. Liga pra ele, fala pro Padre Pedro, que eu quero... Eu quero falar com ele. Tá, tá, eu vou, vou, vou. Não, eu vou ligar sim, mas eu vou ligar pra minha mãe, avisando que eu vou dormir aqui. Porque onde está que você está, Estela, eu pregoçou pra colocar fogo nesse hotel, sabia? E eu vou pedir um café bem forte, porque você está precisando, hein, Estelinha? Eu não quero café! Eu quero uma taça de campanha. Não, não, não. Eu quero uma taça. Não, champanhe não. Eu genio agora. Eu estou mandando. Opa! Quem está mandando aqui sou eu agora, viu? A senhora vai tomar um banho sim, um banho de água fria. Uma chuva não. Não, não, eu não quero. Vai tomar um banho sim, vai tomar um banho. Eu não quero um banho sim, vai tomar um banho. Eu não quero um banho sim, vai tomar um banho. Ai, eu cheguei seu mole, ele ajuda, Eugênio. Vai tomar um banho, vai tomar um banho, Estela. Eu quero o meu Padre Pedro. Como assim não pode aceitar a Pátria? Se a Alzira não tinha ter vindo procurá-la para pedir ajuda, auxílio, eu agradeço muito a sua generosidade, mas realmente não podemos aceitar. Eu preciso saber quem comprou a chacra. Isso não importa, Padre. O que importa é que eu ajudei de coração e... E agora nem o senhor, nem a Alzira, nem aquelas crianças que dependem tanto do senhor vão precisar sair de lá. Eu gostaria muito que a senhorita me dissesse quem é o novo proprietário da chacra. Tudo o que fiz, Padre. Tudo o que fiz foi por saber da seriedade do seu trabalho. Da necessidade dele para aquela comunidade. Não me custa nada. A senhorita. É o proprietário da chacra, é verdade? É, Padre. É verdade. Mas... Compreende. Eu atendi a um pedido da Alzira, mas não foi exclusivamente para agradar o senhor. Eu sempre tive o desejo de ter um espaço assim, onde eu pudesse ajudar as pessoas mais carentes que não tiveram a mesma sorte que eu tive. Eu juro para o senhor, Padre. Eu, inclusive, ajudo a muitas associações, creches, asilos. O senhor pode perguntar para a Helena e para a Lorena, elas são testemunhas. Mas o que eu queria mesmo era ter um espaço que fosse meu, onde eu pudesse estar mais presente e ter uma participação mais ativa. Quem sabe Deus não colocou o senhor na minha vida neste momento exatamente para isso. Acredite, Padre. Comprei essa chacra sem nenhuma outra intenção que não fosse essa. Mas de ajudar o senhor a dar continuidade ao seu trabalho. A senhorita Etéa Luzira não podia ter feito isso sem a minha participação. Há maneiras e maneiras de se ajudar as pessoas, senhorita Estela. Essa foi a maneira que eu encontrei. Por favor, Padre, aceite. Se não por mim, pelas crianças, pelos idosos que tanto precisam da sua ajuda. Não me agrada nem um pouco ser enganado, senhorita Estela. Não briga com a Alzira. Ela fez o que achou certo. Se ela fosse consultar o senhor, certamente o senhor não concordaria. A Alzira mesma diz que o senhor é padre, mas é tem moço feito mula empacada. Tia Alzira. Ah, Tia Alzira. Então, aceita a minha ajuda? Aceita a minha participação? Quem sabe a minha vida não ganhe um pouco mais de sentido, de rumo? Não foi Jesus quem disse, se faça por onde que eu te ajudarei? O meu medo é que a senhorita esteja esperando por uma recompensa que não virá. Eu sou padre, senhorita Estela. E tenho certeza absoluta da minha vocação e das minhas convicções. Não me impeça de amar o senhor. Até porque isso é impossível. Mas esteja certo que eu não estou pedindo nada em troca. Ou talvez esteja sim, pedi-lo um pouco de conforto, equilíbrio em minha vida. Mas isso, padre, eu estou pedindo ao senhor. Aquele lá de cima. Sabe que outro dia eu li uma frase que eu fiz questão de anotar pra não esquecer? Para os erros, há o perdão. Para os fracassos, uma nova chance. Para os amores impossíveis, tempo. aceita a minha ajuda, a minha participação efetiva no seu trabalho social? Me diga no que consta essa sua participação efetiva. Ah, eu vou estar lá sempre que puder, ajudar no que for preciso, contribuir. Sou isso, senhorita Estela, sou isso. Sou isso, padre, mais nada. Olha, eu posso jurar pro senhor... Jurar nada, né? Até parece que eu não tenho palavra. Eu dou a minha palavra. Eu dou a minha palavra. E então... E aceita como sua colaboradora? Aceito. Ai, eu sabia. Eu sabia que o senhor não ia ser tão teimoso como a Alzira diz. Esteja certo que o senhor ganhou uma voluntária para as suas obras de caridade. Quer dizer, caridade não, porque o senhor não gosta dessa palavra. Para as suas obras de humanidade. Solidariedade. Amanhã mesmo eu começo a ajudar o senhor. Começo a arregaçar as mangas. Você está mesmo disposta a ser a bem-vinda? Claro que estou. E isso merece uma comemoração. Chão. Chá. Ou um delicioso chá para comemorarmos. Não, obrigado. Já, já. Fiquei demais. Aqui, daqui até a chacra é um bom pedaço de chão. Eu tenho que ir. Mas, padre... Não, nós falamos na igreja ou na chacra. Aqui no hotel, não. Me desculpe. Obrigado. Eu quero só beijar a mão do senhor. Não é necessário mesmo. Deus abençoe a senhorita. Boa noite. Eu abro o carro. Então, padre Pedro, muito trabalho? É, hoje apareceram essas ervas daninhas aqui. Eu estou terminando de exterminá-las. Porque senão se alastram e acabam com a horta. É, a gente também está precisando proteger lá a plantação de flores, né? Está com uma boa cerca. Mas o material está pela hora da morte. Tia Alzira. E é grande lá. Então, podemos providenciar isso. Dóris, anota para mim, por favor. Melhor. Por que você, Alzira, não fala com a Dóris? Mostra para ela tudo que for preciso. Reparos, consertos. Senhorita Estela, realmente não é necessário. Alzira, onde é que fica essa plantação de flores? Sabe que eu adoro flores. Por aqui, ó. Está uma beleza. Ah, eu também. Eu adoro flores. Adoro mesmo. A senhorita já fez muito. Não é porque quer ser voluntária, participar das obras sociais, que tem que ficar consertando tudo o que vê, inventando coisas para gastar dinheiro. Mas eu não estou gastando meu dinheiro, padre. Eu estou ajudando as pessoas que necessitam. A senhorita me entendeu muito bem. E o senhor devia me entender também. Eu ajudo, padre, porque eu posso. O que me faz bem, que mal é nisso. Tá bom. Eu não vou dizer mais nada a respeito disso. Sabe muito bem o que está fazendo, como disse. Agora, se me dá licença, eu tenho que tomar banho para rezar a missa logo mais. O senhor está sempre fugindo de mim, né? É como se eu fosse um demônio. Os demônios também tentam, os padres, senhorita Estela. Eu vim aqui só para ver o senhor. Para me ver? Ou para combinar com a tia Osira, onde vai gastar o seu dinheiro? Para as duas coisas? Senhorita Estela. Senhorita Estela. Sabe o que eu adoro quando o senhor me chama assim, de senhorita? Não deixo mais ninguém me chamar desse jeito. A não ser a Osira, claro. Mas ela não conta, ela é mulher. Quer dizer, ela é sua tia. Ela me trata da mesma forma que o senhor. Eu pensei que fosse encontrar as crianças aqui junto com o senhor hoje. Não, hoje não. Hoje é domingo. Estão todos nas suas casas, com as famílias. Alguns vão estar na missa mais tarde. Então, amanhã eu volto aqui. Eu quero acompanhar de perto o seu trabalho com os idosos, com as crianças. Amanhã não vou estar aqui. Vai viajar, padre? É, tenho um compromisso em São Paulo. Poucos dias. O padre Olavo vai tomar conta nesses dias da minha paróquia. O trabalho voluntário continua. Não para. Pode procurá-lo se você quiser. Não, eu espero o senhor voltar. Eu prefiro o senhor. Bom, agora tenho mesmo o que eu quero tomar banho. Eu posso dar uma carona para o senhor, padre, da igreja? É, não. Não há necessidade. Você esqueceu que agora tenho um ótimo carro? É verdade. Até logo, senhorita. O senhor me permite, padre? Estou tudo suado, com as mãos sujas de terra. Não tem problema. Até logo, senhorita. Meu Deus do céu. Já estou vendo um milagre. Uma transformação. A senhorita está lá levantando tão cedo, madrugando. Bom dia, padre. Bom dia. Na verdade, eu não estou nem levantando. É que eu estou sem, sem dormir. Aconteceu alguma coisa? Uma insônia. Uma insônia incrível que me fez rolar na cama a noite toda. Tão preocupada com o que posso saber? Comigo. Comigo em relação ao senhor. Pelo amor de Deus, estou preocupando a senhorita em alguma coisa? Eu posso ser sincera, padre? Absolutamente franca, despudoradamente verdadeira. Tudo bem, tudo bem. Pode, mas... Mas cuidado, que as palavras têm muita força. Bom, agora o senhor me deixou insegura. Acho melhor não dizer nada. Por favor, essa não era a minha intenção. Diga, seja sincera e franca. E despudoradamente verdadeira também? Tudo bem, vá lá. Eu não consegui dormir porque... Bem, porque... Porque eu não consigo tirar o senhor da minha cabeça, padre. Senhora da minha cabeça... Senhora da minha cabeça... Senhora da minha cabeça... Desculpe. Ô, Pedro. Madrugando outra vez? Tudo bem, Estela? Bem, Alzeira. Bem. Você também ia aparecer aqui tão cedo, é coisa rara. Pois é, eu estava conversando com o padre justamente sobre isso. É que eu tenho tido insônia, preocupada com um monte de... Ah, mas você está igualzinha a ele. Ele também anda com insônia, fica virando na cama a noite inteira, anda preocupado com alguma coisa que não quer me contar. Bom, vou fazer um café fresquinho para nós. Com licença. Eu não sei o que dizer. Existe uma frase de um escritor italiano chamado Bufalino. que me agrada muito. Com as mulheres, acontece duas vezes de não saber o que dizer. No início e no fim de um amor. O senhor pode traduzir para mim, padre? Por favor. Com as mulheres, em duas ocasiões, não se sabe o que dizer. No início e no fim de um amor. Eu tenho certeza que as palavras do fim do meu amor, eu não vou precisar aprender nunca. Porque ele não vai acabar. Hoje eu tenho 26 anos, padre. O meu amor nasceu quando eu tinha 12. Quando o senhor deu a minha primeira comunhão. O amor que nasce num momento como esse, já nasce abençoado por Deus. e eu não me fidava. Era só um sexo. Mas o sexo é uma atitude como é a arte em gênero. E forse ela o capítulo. Eu sou no cu. O café está pronto. Venha! O café está pronto. Senhorita. Vamos fazer um acordo? Acabamos de vez com esse, senhorita. Apesar de ser encantador e... Acabamos de vez com todas as formalidades e passamos a ser somente... Pedro e Estela. E a nos chamarmos por você. O que você acha? Será... que eu me acostumo? Se nos acostumamos até mesmo com as coisas ruins, imagine então com as boas, Pedro. Veja como eu falo agora. Pedro. Eu amo você. E você... me responde de que maneira? Tem nem que pensar. Se pensar, até me ofende. Vamos. Coragem. Eu... Eu... Eu também amo você, Estela. Essa música para os meus ouvidos, eu... Eu sonho em ouvir essa frase desde os 12 anos. Lembra que você... me falou daquela sua namorada antiga com quem você quase se casou, a Francesca? Claro que lembro. Claro. E... você também me falou que... foi um grande beijoqueiro que... beijava muito bem? Não. Não falei assim, não. Falou assim, senhor? Que foi muito namoradeira e muito beijoqueira. Me diz uma coisa. Há quanto tempo você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela. Perdi a conta. Foi... foi antes de entrar para o seminário. Já são muitos anos. Muitos. Vem. Vem matar saudade, então. Vem, Pedro. Vamos falar direito. Esse é o nosso começo de uma nova vida. Vem. Escusa se não parlo piano Mas se não urlo muoio Não só se sai que te amo E... Escusa se não me rio Dall'imbarazzo cedo Ti guardo fisso e tremo All'idea di averti accanto E sentirmi tu soltanto E sono qui che parlo emozionato E... 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 E sono un imbranato E sono un imbranato Escusa se te amo E se te connos chamo Na due mesi ao poco Vamos, Estela. Eu vou deixar você no hotel Eu vou pra casa, tá? Ah, não, Pedro. Por que essa pressa? Não pode ser assim, Estela. Tenho que ir. Tenho que... Amadurecer as minhas decisões. Me diga que você ainda não se decidiu Me decidi sim Agora tenho mais certeza do que nunca Mas mesmo assim... Preciso pensar Preciso... Me recolher alguns dias Nós falamos amanhã Vamos Está me fazendo ir depressa demais Você acha mesmo que estamos sendo depressa demais? Estou atrás de você há tantas anos Você me entendeu, Estela? Vamos, por favor Jessica É iniziato tudo É assim que eu quero entrar aqui para viver com você, Pedro. Te despido em lua, renascendo por dentro e por fora. Eu acredito nos seus propósitos. Mas, sabe o que me conquistou em você antes de mais nada? Foi a pureza das suas intenções. Eu me consagro a você, Pedro. Eu te amo. 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 Mês e eu pouco viu E se é... Vi tirou das estrelas Que eu trouxe para a Luís através do amor Há l'idea di averti accanto E sentirmi tuo soltanto E sono qui che parlo emozionato E sono un imbranato E sono un imbranato A me l'amore mi rende prevedibile Ciao, come stai? Domanda inutile Ma a me l'amore mi rende prevedibile